Comerciantes, consumidores, caminhoneiros, o sufoco é geral. É, mais uma paulada aí no lombo da gente. A gente tá mais ou menos lascado, né? A corda tá apertando, tá apertando, cada vez mais apertada. O aumento de mais de 40 centavos no preço do litro do diesel impacta primeiro e mais diretamente os caminhoneiros. Lúcio Amorim tem 49 anos e é caminhoneiro há mais de 25 anos. Ó, infelizmente, a gente não pode parar, tem que continuar remando até a gente aguentar, porque vai chegar uma hora que vai ficar impossível continuar trabalhando. Dá pra repassar pro cliente esse aumento no litro, o seu serviço fica mais caro, você repassa ou não tem jeito? A gente tenta, né? Mas tá muito difícil, porque senão você não faz nada. Se você for colocar tudo no pé da letra, tudo certinho, não dá, não aguenta não. E a consequência desse aperto é a qualidade de vida que diminui, né? Ou seja, deixa de comprar, às vezes, um iogurte, uma carne a mais, algum produto dentro de casa, acaba tendo que cortar pra equilibrar, é assim? É, desse jeito. No meu caso, eu tô trabalhando só pra pagar a conta mesmo, ainda tô dando graças a Deus que tô pagando as contas. Já o motorista Lucas H. Net, de 33 anos, revela os impactos do aumento do combustível no dia a dia da família. Muda tudo, né? A gente tem que diminuir os nossos custos, né? Pra continuar trabalhando, pra arcar com o aumento do diesel, né? Infelizmente, esse é o nosso Brasil. Tem que tirar das nossas coisas de dentro de casa mesmo, né? Das coisas supérfluas. Às vezes você comprava um alimento melhor, você procura uma promoção, alguma coisa assim. Terminar o mês, pra fechar o mês, cada vez mais apertado. A corda tá apertando, tá apertando, cada vez mais apertado. O diesel impacta também no preço dos alimentos. Gerente de um sacolão na região leste da capital, Rodolfo Pereira, explica. Nós temos afetado bastante, até no lucro mesmo, que a gente diminuiu. Só que os preços estão lá em cima, até pra gente comprar mesmo tá difícil. Tá perdendo bastante, acaba que o mercadoria não sai. Os clientes reclamam bastante do preço, só que tá complicado, porque aumenta os fretes, aumenta tudo e tudo chega de caminhão. E os consumidores não só percebem o aumento dos preços, como traçam estratégias para tentar economizar. Uriel Gonçalves, de 30 anos, promotor de vendas, traz as dicas. Algumas coisas você tá tendo que substituir, por exemplo, a proteína animal, que você tá tendo que alterar um pouco. Eu tô fazendo em casa, é tofu, que é um processo fácil. E o outro também é coalhada, coalhada seca. Que eu pego o leite, faz um processo de fermentação de um dia pro outro, à noite você faz, sabe? Enfim, então assim, essa tá sendo as formas que a gente tá achando de substituir um pouco da proteína animal. Adicionando mais grãos também, optando pelas frutas da época, procurando promoções. Ao longo de 2021, o preço do diesel subiu 68%. Já em 2022, foram dois reajustes, 25% em março e 9% nesta semana. Com o combustível mais caro, sobe a pressão para o aumento nas tarifas de transporte. A trabalhadora autônoma Amanda Cristina, de 33 anos, teme o aumento na tarifa em Belo Horizonte. A gente tá mais ou menos lascado, né? No caso, eu sou autônoma e tiro, tipo assim, o dinheiro da passagem do meu bolso. Então vai ser bem complicado, porque quem trabalha por conta própria sabe como é difícil. A gente tem que lutar por um transporte público digno, de qualidade, com preço acessível. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que o preço do combustível toda semana sobe, né? Então, como é que equilibra isso tudo? É difícil? Com certeza, porque aumentar a passagem eles fazem sempre, mas diminui a quantidade de ônibus. O que eu pego, por exemplo, fica assim quase uma hora esperando ele passar. A qualidade, então, das viagens são péssimas, né? Repórter João Felipe Loli.